No último sábado, dia 6 de julho, o Centro Educacional de Rolim de Moura, o SER, realizou o 30º Arraial da Integração. O evento, que já se tornou tradição no calendário cultural do município, ocorreu no Espaço Alternativo, no centro de Rolim de Moura. Este ano, o Rolim de Moura Esporte Clube contribuiu para o sucesso do Arraial, doando as atrações musicais. As bandas absolutos do forró e o projeto Quimera Resgatando Tradições animaram a festa, proporcionando momentos de alegria e dança para todos. Além das apresentações musicais, o evento contou com a tradicional quadrilha e diversas barracas de comidas típicas, que fazem parte do charme do Arraial da Integração. Comércio, cooperativas, clubes e voluntários também se uniram para tornar essa festa um sucesso. Os recursos arrecadados serão utilizados para o pagamento dos profissionais de saúde e a manutenção da instituição. O SER atende cerca de 240 pessoas com deficiência, oferecendo serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social. O Arraial da Integração foi um momento de celebração da cultura local e de apoio à comunidade. E o SER continua desempenhando um papel fundamental na vida das pessoas com deficiência em Rolim de Moura e região. Eu quero ver, 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 o sol não é como a noite inteira é noite de som.